Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal do Artesanato da Dica. E o que você acha de hoje você mesmo fazer? Um pingentinho lindo como esse bordado por você? Sim, você mesmo, porque é muito fácil de fazer, você vai ver comigo agora nessa aula. E esse tipo de pingente de madeirinha muito fofo, você encontra facilmente na loja Florir Materiais para Bordado, que eu vou deixar o link aí embaixo para você poder comprar e fazer também aí na sua casa, seguindo a minha aula que você vai ver agora. Vamos lá fazer esse bordadinho lindo nesse pingente para fazer um colar exclusivo para você? Pronto para mais uma aula aqui do Artesanato da Dica de Bordado. E a gente vai fazer o que hoje? Como eu prometi, ensinando você a fazer um pingentinho bordado. Olha que lindo! A gente vai fazer hoje esse girassol com um pontinho muito facinho, bem legal, chamado ponto margarida. Nele todo, inclusive as folhinhas. E aqui no meio a gente vai usar um outro tipo de pontinho, que é muito fácil também, o nó francês. E esses pingentinhos de madeira, ó, são mini bastidores, que eles saem para você pôr o tecido aqui depois. Você encontra na Florir Materiais para Artesanato. Eu deixo aí o link para você da loja dela na Yellowset, para você também pedir, ela entrega para todo o Brasil. E também o Instagram, o Facebook dela, para você seguir, tá bom? Para você ver sempre as novidades que ela postar lá. Olha que lindo! Para esse aqui que eu fiz de exemplo, eu vou colocar nesse pingente aqui, ó. Ai, que fofinho! E eu vou fazer nesse outro aqui o mesmo, para você ver que dá certo, ó. A gente vai fazer um pouquinho menor, para a gente colocar nesse losanguinho, nesse pingentinho. Então, a gente vai fazer desde o começo, para você aprender como que faz e ver como que é fácil. E fazer o seu pingente aí na sua casa. Como que eu começo? Eu pego o pingente que eu quero fazer e vou fazer uma delimitação nele aqui, para eu saber aonde que eu tenho que parar o meu bordado, né, ó. Eu vou com o lápis por dentro aqui, fazendo um pontilhado bem de levinho, para a gente conseguir apagar depois. E para esse exemplo aqui, eu tô usando uma moedinha de 10 centavos, vou colocar aqui no centro, para a gente ter uma direção da onde terminar o ponto margarida. Você vai ver conforme a gente for fazendo, para ele ficar bem juntinhos e mais ou menos iguaizinhos as pétalas. Então, a gente tem que ter uma base da onde vai parar o nosso ponto. Foi assim que eu me senti melhor fazendo esse ponto, o ponto margarida, porque se eu não tiver essas bases, essa linha para eu seguir, o ponto sai tudo torto, sai esquisito, aí eu não gostava. Até que eu decidi fazer essas linhas bases para eu me seguir, e assim os pontinhos ficarem mais bonitinhos. Então, você vai riscar também, aqui ó, pode ser com um pontilhadinho, em volta da sua moeda. Aí, dependendo do tamanho da flor que você for fazer, você pega um tipo de tamanho de moeda diferente. Ok, ó? Vamos marcar o centro. E fazer umas bolinhas em volta, para ser o miolinho, porque a gente vai começar pelo miolo, para a gente não se perder também. O miolo vai ser uma referência do início dos nossos pontinhos. Então, a gente vai começar a fazer pelo nó francês, umas bolinhas. Vou usar, para o centro aqui, ó, uma cor de linha marronzinha. Quando a gente compra a meada, assim, ó, ela parece que é uma linha inteira, né, assim, compacta. Mas ela é composta por seis linhas menores, ó, que você vai desmembrando. Então, dessa meada, você tira um pedaço e a gente vai usar três linhas. Então, você tira três linhas, deixa separado para fazer outra coisa. E passa só três linhas na agulha, porque o nosso desenho, ele é muito pequeno. Então, não adianta ficar pondo um monte de linha, porque não vai ficar legal, tá bom? Então, vamos usar três. E para fazer as pétalas do girassol, eu não usei um amarelão ou ovo, assim, né? Eu usei esse amarelo, que é meio dourado, da cor 306, da marca Arcor, sei lá se fala assim. Em loja de artesanato é bem fácil achar. Essa marca, tem também outras marcas. A Círculo, por exemplo, que eu tô usando, tô gostando bastante. Daí você vai comprar essa corzinha. Pode fazer essa florzinha em vários tons diferentes que você quiser. É que eu quis fazer aqui, dar alusão a um girassol. Então, eu usei esse tom de linha. Passei a linha marrom, dei um nozinho aqui no final. E a gente vai começar por baixo, ó. Vamos preencher todo esse espacinho que eu deixei aqui pintadinho, a lápis. Você vai puxar toda a linha aqui. Com a mão esquerda, eu gosto de segurar a agulha. E vamos dar, ó, quatro voltinhas. E inserir, e fica segurando aqui com o dedo da mão direita, ó. Enquanto não colocar a agulha lá pra dentro, ó. Dá uma puxadinha com a direita e puxa aqui embaixo. Temos o nosso primeiro pontinho. Olha que bonitinho. Aí você pode ir variando o tamanho. Aqui no nosso miolinho. Fazer aqui com três. Por exemplo, ó. Segurou com a esquerda, segura a linha com a direita. Três pontinhos. Três voltinhas, ó. E coloca no centro. E vai puxando um pouquinho aqui, ó, com a direita, o dedinho. Tá vendo, ó? Pra não soltar o ponto. E preenche toda a voltinha aqui no meio. Você termina o pontinho aqui por baixo, passando a agulha embaixo do ponto, ó. Pegando a argolinha aqui e finalizando o pontinho. Com a linha amarela meio dourada, ó. Já passei ela aqui. Você vai começar com o seu pontinho, ó. Vem por baixo, bem rente aos miolinhos aqui. E puxa pra cima aqui. Você já vai inserir a agulha bem do ladinho aqui, ó. Não muito longe, nem muito próximo grudado nessa linha. Você vai pegando o jeito conforme você for fazendo, ó. Não puxa tudo, porque a gente vai parar o nosso ponto aqui no pontilhado, ó. Você vai sair com a agulha aqui no pontilhado. E assim, puxar dentro desse lacinho, ó. Olha que legal. Fez o pontinho. Só que agora você precisa segurar esse ponto. Então, você vai colocar a agulha bem aqui atrás, no meio da petalinha. E puxar aqui embaixo. Vai tá feito o seu primeiro ponto margarida. Olha, é facinho, né? Os pontinhos são a mesma coisa, ó. Você vai vir aqui do ladinho, bem rente. Olha o que você fez. Vai sair do ladinho um pouco aqui pra fora, seguindo o miolinho. E você pode dar uma arrumadinha, ó. Pra ficar bem do ladinho aqui, ó. Aí, você pode dar uma arrumadinha aqui, segurar com o dedo, ó. Pra ficar uma bem do ladinho da outra. Pra você posicionar melhor o seu pontinho aqui em cima, ó. No pontilhado, ó. Tá vendo? Tá bem do ladinho um do outro. Aí, você vai fazendo e vai pegando o jeito desse pontinho, que é uma gracinha e super fácil de fazer. E aí, você vai fazer. E aí, você vai fazer. E aí. Legenda Adriana Zanotto